Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer o passo a passo desse suplá girassol. Aqui a gente vai usar a linha marrom café para fazer o miolo e a linha amarelo para poder, né? O barbante amarelo. São fios 6, tá? Da marca Supremo e eu tô usando a agulha 3. Para não ficar muito, como é que fala? Para não ficar embabadado, aí eu preferi usar a agulha 3. Gente, não achei vídeo aula desse suplá, só tem no centrinho de mesa, ele é bem grande, tá? Mas eu achei um vlog de produção do Amorça que ela fez e fez diminuição, adaptou, né? Para ficar no tamanho dela, só que ela também não tem vídeo aula. Então, eu fiz através da foto dela, então os créditos vão tudo para ela. Eu vou achar o nome dela, vou deixar aqui linkado aqui, deixar aqui na tela passando para vocês o nome dela, o nome do canal dela, tá? E pela foto ali que eu fiz o passo a passo aqui. Não sei como que ela fez direitinho, tá? Mas aí algumas coisas aqui eu fiz de cabeça mesmo, então vamos para a aula, tá bom? Então, gente, vamos dar início aqui. Vai ficar alguns barulhos aí no fundo aí, porque a Sarah tá ali e ela tá fazendo uma bagunça aqui só, né filha? Olha lá, ó. Ai, ai. Então, vamos aqui. Vou tentar trazer para vocês o mais bem explicado possível, gente, por causa que eu vou ter que gravar outro passo a passo da touquinha, porque o pessoal não entendeu muito bem, tá? Então, eu vou gravar isso aqui carreira por carreira com vocês. Então, a gente vai tá pegando o fio marrom, deixa eu arredar pra lá. A gente vai tá pegando o fio marrom. Essa agulha aqui, gente, eu comprei na revista da Avon, olha que legal, ela tem duas cabeças. Aí, eu tô usando aqui a número 3, ó. Essa parte aqui que é a 3. Então, vamos lá. Laçada inicial. E vamos fazer aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui na primeira correntinha, sem ser aqui no nó inicial. A gente vai pegar na primeira corrente. Não grita, não. Vamos subir 3 correntinhas. E aqui dentro dessa argolinha, a gente vai fazer um total, para, filha, de 23 pontos altos. Contando com a correntinha, a gente vai ficar com 24, tá bom? Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui os 24 pontos altos. Na verdade, os 23 pontos altos, né? Que com a correntinha aqui, vai totalizar 24. Vou contar aqui, vou fazer aqui e volto com vocês. Vocês podem fazer aí, tá? Aí, vocês vão ajustando, pra tá cabendo tudo aí dentro da argola, tá bom? Então, feito aqui os 24 pontos altos, a gente vai emendar com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Deixa eu arredar o seu lance, pra cá. Ô, minha filha, não dá pra ver, não. É só aqui, ó. A mamãe tá fazendo isso aqui, ó. Agora, a gente vai subir, gente, 4 correntinhas. 4 correntinhas. 4 correntinhas. E vamos fazer um ponto alto aqui, no ponto seguinte. Fazer uma corrente, e no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. A gente vai fazer essa sequência de uma corrente e um ponto alto sobre cada ponto aqui, tá? Sem aumento, que o aumento aqui já é a correntinha, tá bom? Então, vamos dar sequência. Uma corrente, um ponto alto. Então, gente, fiz os pontos aqui. Agora, eu vou tá fazendo uma correntinha. E tá fechando na terceira correntinha aqui, tá? Ó, aí a gente fica com ele assim, tá vendo? Agora, a gente vai pra próxima carreira. A próxima carreira vai ser 3 correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto. E dentro aqui do espaço da correntinha, a gente vai fazer mais um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima da correntinha, um ponto alto. A gente vai fazer... Ô, filho, vem cá, deixa eu pôr pra você. Vem aqui. Um ponto alto. E um ponto alto dentro da corrente. Então, gente, a gente vai totalizar aqui... 24, 24, 48. 48 pontos, tá? Fazendo um ponto alto por cima do ponto alto. E um ponto alto aqui nesse espacinho aqui que a gente fez, tá? Então, vai ser essa sequência. Assim que eu ligar a câmera, Sarah, eu vejo. Aí, gente, eu finalizei aqui as carreirinhas. Me dá aí, ó, colega. Os 48 pontos... 48 pontos altos. Aí, agora a gente vai emendar, Tom. Quê? Então, Sarah, a gente vai emendar... Aqui no terceiro... Pegando o tol de praia. Finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. Tá? E a gente ficou com o nosso início assim. Agora, a gente vai fazer... Voltadinho! A quarta carreira, Sarah. Para com isso. Vamos pra lá. A gente vai subir cinco correntinhas. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos dar uma laçada, pular um ponto. E no próximo, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula um. Faz um ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto. Dois. Duas correntinhas. Um ponto alto no... Pula um. Pega no outro. Uou! Um ponto alto, conta um, dois. Conta e conta. E faz. Então, gente, ó, vai ser assim, ó. Duas correntes. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Pula um. No próximo, um ponto de base. O menino olhou, hein? Duas correntinhas. Aqui, eu fiz só uma. Duas correntinhas. Pula um. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pula um. No próximo. Aí, aqui, a gente vai finalizar com vinte e quatro pontos altos aqui, tá bom? E vai ter essa sequência. Aí, no final, a gente vai arrematar o fio, tá bom? Vocês podem finalizar aí. E a gente vai arrematar o fio. Terminar essa carreirinha aqui com vocês. Né, Sarinha? E aí, embolou tudo. Então, gente, finalizando aqui, a gente vai fazer duas correntinhas. Contar um, dois, três. E emendar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha pra gente arrematar o fio. Arrematei. Agora, vamos pegar o fio amarelo. Gente, aqui fica assim mesmo, tá? Incubucado assim mesmo, ó. Ó, você pega aqui, ó. Fica assim mesmo, recuxado. Ô, meu Deus. Eu falo com vocês, gente, que é só na hora que eu ligo a câmera. Me dá pra eu me poder pôr... Vira, vai sujar a mesa aqui, Sarinha. Pronto, ó. Vai sujar. Vamos pegar a linha amarela. Amarelo. Amarelo. Amarelo, yellow. 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 Então, gente, tá parecendo um pedaço do negócio aqui. Mas é o trem pra me gravar. Dá a laçadinha inicial aqui no fio amarelo, tá? Aí a gente já vai pegar aqui qualquer ponto aqui. Dentro desse espaço aqui, das duas correntinhas, a gente vai emendar o nosso fio. E aqui a gente vai subir três correntinhas. Aí você já vai escondendo o seu fio. Do jeito que você achar ideal. E vamos fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Pra totalizar três pontos altos com a correntinha. Sem nenhum espaço, a gente vai fazer aqui no próximo mais três pontos altos. E a gente vai preencher tudo isso aqui com essa sequência aqui, tá? De três pontos altos dentro desse espacinho. Ó. Um. Dois. Três. E aqui a gente vai totalizar... 24 sequências de três pontos altos aqui, tá, gente? 24 coisinhas. 24 coisinhas. 24 bloquinhos de três pontos altos. Mais bonitinho, né, gente? Do que coisinha. Minha misericórdia. Dois. Três. Quanto eu gravo, a Sara fica aqui, que vai ser piado. Aqui eu pus uma corrente, gente. Não é pra pôr. Então, vamos lá. Três coisinhas, ó. Três pontos altos. Sem espaço. Vamos pro próximo. Mais três pontos altos. E eu vou terminar essa carreira aqui. Volto com vocês. Não é pra pôr corrente. Eu tô pôr no Rubens. Vamos lá. Então, gente, é isso, ó. O motivo de eu não trazer muito conteúdo pro canal é isso. Meu chicletinho de quase três anos fica só em cima de mim. E não dá tempo a bagunça. E eu tô aqui tecendo. E ela ali bagunçando, gente. Então, eu falei que a partir de hoje eu vou trazer conteúdo pro canal. É... Vou trazer mesmo com a bagunça dela. Porque se não, não dá pra me fazer nada, não. Não dá pra trazer vídeo, não. E... Como eu peguei esse passo a passo aqui. Como eu peguei essa encomenda aqui. Aí eu resolvi trazer pra vocês. Porque eu não vi vídeo aula no YouTube. Eu vi um vídeo explicando. Igual eu falei lá no início, né? E eu tô assim, ah, eu vou trazer, né? Porque muita gente procura. Então... Eu tô fazendo isso. E também, é... O vídeo em sequência aí vai ser do outro suplá que eu fiz. Já tá pronto. O suplá rendado. Eu tive que fazer ele com adaptação. Porque tava ficando muito rodado. Então, eu fiz algumas adaptações. E no próximo vídeo, eu vou fazer... Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Mas eu não vou fazer um passo a passo. Eu vou explicar como que eu fiz pra ele não ficar embabadando. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui. E vocês aí, vem na Sara fazer bagunça, né? Né, Sarinha? Sujando a mesa toda. O pano já tá ali pra me limpar a bagunça dela. Né? É. Já tá anoitecendo aqui. E eu vou terminar esse vídeo aqui daqui a pouco. E vou dar um jeitinho nela, né, Sarinha? Arruma a casa aí. E... Dar um banho nela. Ela já tá de barriguinha cheia já, né, Sarinha? Eu tô. Aí daqui a pouco a gente vai comer mais. Né, filhinha? É. Deixa eu ajeitar aqui. E tá? Ô, bagunça. E a gente vai fechar aqui com... Tem que limpar. Na terceira corrente. Limpar. Com ponto batismo, viu? Então, não. A gente vai ficar assim. Ô, meu Deus. Pera aí, gente. Deixa eu limpar essa mesa. Ó, gente, ó. Tá vendo? Aqui já começa a ficar mais retinho. É veneno. Ô, glória a Deus. É veneno. É veneno? Misericórdia. É veneno. É veneno de... Não, esses meninos veem uns desenhos que a gente fica até bobo com o que que você sai falando. É... É... Então, agora a gente vai subir pra próxima carreira, gente. A próxima carreira é basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai dar um espacinho aqui de uma correntinha aqui, tá bom? De uma mesma. De uma mesma. Não. A gente faz... Deixa eu ver, gente. Pera aí. Aqui é tudo corante. Tudo é corante? Então, gente, é isso mesmo, ó. A gente vai fazer aqui por cima dos três pontos altos. A gente vai continuar fazendo aqui ponto alto, tá vendo? A gente vai dar um espaço de uma corrente e vai vir no próximo e fazer a sequência de três pontos altos. Uma corrente pra se parar e vamos fazer aqui mais três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos. A bolinha ficou bem espalhada. A corrente e três pontos altos. Fica bem espalhado. Fica bem espalhado? Ó, ficou bem espalhado. Nossa, que delícia. Então, gente, ó. Mamãe, vou andar com o meu aniversário. É aniversário que você tá fazendo? Tô. Bolo de aniversário? É. Que gostoso. Então, gente, ó. Vai ser assim, tá? Vai ficar esse espacinho aqui, ó. É que a gente já vai tá começando já a formar o nosso desenho aqui, ó. Estamos aqui nessa carreirinha aqui, tá? Então, vamos dar sequência aqui, tá? Então, vocês podem terminar aí, que eu vou terminar o meu aqui. Então, gente, terminei aqui. Agora, a gente vai fazer uma correntinha aqui e vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer aqui três correntinhas. E o bloquinho de três pontos altos no mesmo lugar, tá vendo? Agora, aqui, gente, a gente vai fazer assim. Pera, filha. Pera aí, Sara. A gente vai fazer aqui uma correntinha e o bloquinho de três pontos altos. No próximo, a gente vai fazer duas correntinhas, tá? Então, um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho e duas correntinhas. Então, a gente vai fazer assim, intercalar um com um, outro com dois, duas correntinhas, tá? Então, a gente fez as duas. Agora, a gente vai fazer mais um bloquinho. Agora, a gente faz com uma corrente. E vamos fazer o bloquinho de três pontos altos. Agora, a gente vai fazer com duas correntes. Deu muito contato. Deu muito contato. Uhum. Agora, uma corrente. Uhum. Ficou colorido. Ficou colorido. Agora, duas correntes, gente. Vocês entenderam? Essa carreira aqui vai ser a sequência assim. É... Aqui, ó. O bloquinho, uma correntinha. Outro bloquinho, duas correntinhas. Um bloquinho, uma correntinha. Um bloquinho, duas correntinhas. A gente vai fazendo assim, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá? Vai fazer isso por toda a volta, tá? Chegar aqui, a gente tem que ficar aqui com... Pra emendar lá, a gente vai ter que ter aqui duas correntinhas pra emendar aqui, pra fechar essa carreira, tá? Porque aqui a gente começou com uma correntinha e terminar, a gente vai ter que terminar com duas, tá? Presta atenção nisso aqui, pra vocês não fazer uma carreira com duas correntes, onde é pra fazer uma. E não fazer com duas correntes onde que era uma, tá bom? Porque o meu primeiro eu fiz assim, eu tive que desmanchar a carreira pra corrigir, tá? Que eu tava desatenta por causa de gente aí, né, gente? Tem! Aí eu tive que voltar. Mas é, gente, não tem erro, tá? Uma correntinha, o bloquinho. Duas correntinhas, um bloquinho. Uma correntinha, um bloquinho. Duas correntinhas, um bloquinho. Tá bom? Então, faça aí o que eu vou fazer aqui. Já, já eu volto com essa menina bagunceira. Suco pra você! Fazer suco pra mim? Que delícia! Então, gente, ó. O finalzinho aqui, duas correntinhas, tá? Aqui, ó. Uma, duas. A gente vai fechar com meio ponto. Agora, gente, nessa carreira, chega um pouquinho diferente, tá? A gente vai subir aqui três correntinhas. E por cima aqui, vamos fazer os bloquinhos, né? Certo. Agora, a gente dá um espaço de uma correntinha. E nesse aqui, a gente vai fazer assim, ó. Faz os três pontos altos. Três. Aqui dentro, a gente faz três pontos altos. Um. Suco. Dois. Bebe suco. Não! É assim, ó. E aqui, a gente vai fazer três pontos altos em cima do bloquinho. cafezinho. Coce. Ô, filha. Você vai sujar o negócio de fazer peso de ponto. Eu vou ter que lavar de novo. Cafezinho. Cafezinho. Não, no cafezinho. Aqui, ficou assim, porque a gente vai continuar ela aqui, tá? Essa coisinha aqui. Então, a gente vai ficar com essa sequência aqui, ó. É de nove pontos, tá vendo? Aí a gente vai fazer uma correntinha Vai pro próximo aqui e faz a mesma coisa, ó Um, dois, três Dentro aqui do espaço de duas correntinhas, mais três pontos altos E aqui no bloquinho, mais três pontos altos Tá vendo, ó? E a gente ficou, já temos dois bloquinhos aqui de nove pontos altos, ó Esse e esse Aí a gente vai dar mais um espaço de uma corrente Vai no próximo e faz a mesma sequência Três Dentro do espacinho de duas correntinhas, mais três pontos E por cima do bloquinho, mais três pontos Eu fiz cafezinho pra você Fiz cafezinho pra mim? Toma Aqui, ó Aí, ó Toma, cabezinho Então a gente vai ficar aqui Toma, cabezinho Com doze bloquinhos aqui Toma, cabezinho seu De nove pontos, tá? Na hora que chegar aqui Eu vou voltar com vocês Pra gente finalizar junto aqui Pra enterar o décimo segundo Tá? Que a gente vai ter inteiro aqui onze Aí com esse aqui vai dar doze, tá bom? Então, vamos lá Então, gente, ó Terminei aqui Agora a gente vai completar esse bloquinho aqui Vai fazer uma corrente E vamos fazer aqui Três pontos altos em cima do bloquinho E aqui dentro Mais três pontos altos E vamos emendar aqui Com o ponto baixíssimo E essa foi a sequência, tá vendo? Três pontos altos em cima do bloquinho Três pontos altos em cima do bloquinho Então, gente, a gente vai pra próxima carreira Vamos subir aqui Três correntinhas E aqui a gente já vai fazer uma diminuição Tá? Pega aqui Faz que vai fazer um ponto alto Mas não faz Não fecha, tá? Não fecha aqui Você já laça E já vai pro próximo ponto aqui E quando tiver três perninhas A gente vai fechar Tá vendo? A gente faz uma correntinha Aqui a gente faz Um ponto alto Uma diminuição De ponto alto Aí, continua com pontos altos Dois Mais três pontos altos E mais uma diminuição E mais um ponto alto aqui no final Tá? A gente vai fazer assim Um ponto alto Uma diminuição Três pontos altos Uma diminuição E um ponto alto Tá? Não, gente Errei Aqui a gente diminuiu, né? Beleza Aqui é cinco correntinhas Dois Três Quatro Cinco A gente faz Um ponto alto Uma diminuição Três pontos altos Mais uma diminuição E um ponto alto E vamos fazer cinco correntinhas Dois Três Quatro Cinco Laça Vai pro próximo Pro próximo aqui Bloquinho de nove Vamos fazer Um ponto alto Uma diminuição De pontos altos Mais três pontos altos Mais uma diminuição Mais uma diminuição E um ponto alto Tá? Vai ficar assim Cinco correntinhas Um ponto alto Um ponto alto No primeiro bloquinho Uma diminuição Três pontos altos Mais uma diminuição E mais um ponto alto Tá? Deu pra entender, gente? Vai ficar assim Tá? Cinco correntinhas Um ponto alto Uma diminuição Três pontos altos Mais uma diminuição E mais um ponto alto Tá? Aí vai ser assim Por toda a carreira Tá bom? Então, gente Chegando aqui, ó No último É um pouquinho diferente Tá? Faz as cinco correntinhas Minha linha Tá acabando Aí tá caindo toda hora A gente vai fazer Um ponto alto E aqui dentro A gente tem que fazer Duas diminuições Porque a gente começou Ah, não Tem que fazer uma Aqui que a gente já fez uma Então a gente faz aqui Fez um ponto E já faz uma diminuição E vamos fazer os três pontos altos É isso aí Eu achei que tinha errado Mas não É um ponto alto Uma diminuição Três pontos altos E a gente vai emendar Aqui na terceira correntinha Aqui, ó Emenda aqui Com um ponto baixíssimo Tá? Agora a gente vai fazer aqui Mais três pontos altos E em cima da diminuição Já vou, Sara? Vou fazer um ponto alto Aqui, ó Vamos ter dois Dois pontos altos Gostou? Mas é mele Tá aqui, ó Uma correntinha E um ponto alto As correntinhas E o ponto alto É Agora a gente vai fazer Uma, duas Três correntes Vem aqui Na terceira correntinha Aqui Que é a correntinha do meio Vai fazer um lequinho Tá? De O lequinho é o seguinte A gente faz Um ponto alto Duas correntes E mais um ponto alto No mesmo lugar Tá? Aí a gente fica O lequinho não Vezinho Tá? Aí a gente fica Com o Vezinho Vamos fazer mais Para com isso, Sara Mais três correntinhas Vamos pro bloquinho aqui A gente vai fazer Um ponto alto A mesma sequência Tá, gente? Um ponto alto Uma diminuição E agora É Agora em vez de fazer Três pontos altos Aqui a gente vai fazer Só mais um, tá? Um ponto alto E a diminuição Gente, nossa Comecei a passar mal Aqui Eu tô meio lerda Aqui Vou explicar de novo Três correntinhas Um Vezinho Aqui em cima Do terceiro correntinho Aqui Aqui são cinco A gente vai pegar Na correntinha do meio Que é a terceira Vai fazer um ponto alto Duas correntinhas E mais um ponto alto No mesmo lugar Vamos fazer Mais três correntes E vamos aqui Pro próximo E já vamos fazer Um ponto alto Mãe Não consegue ficar azul É, tá ficando de noite Aí a gente fez Um ponto alto Agora a gente vai fazer Uma diminuição Mãe Um ponto alto Mãe Ai, a diferença Mais uma diminuição Mãe Mãe E mais um ponto alto É, ficou azul Tá, gente? Por quê, mamãe? Porque tá ficando de noite Aí quando fica de noite Ele fica mais azul Vai ficar escuro Aí a lua vai clarear o céu Tá? A lua vai clarear o céu De noite De noite? É canada Vai ficar branco? Vai ficar branco amanhã As nuvens que são brancas O céu é azul mesmo É azul mesmo É azul mesmo, gente Aqui, ó Ai, peraí, gente Dentro de casa não, filha Só lá no céu Lá fora de casa Aqui dentro de casa tem o telhado Dentro de casa tem o telhado Tem o telhado Tem o telhado? É, que é o teto aí, ó Aí lá fora Que é o céu azul Ó Entendeu? Tá bom Deixa eu acabar de gravar aqui Então, gente Essa vai ser a sequência Pera, filha Senão o pessoal não vai entender Espera Oi, céu azul Aqui a gente vai fazer Um ponto alto Uma diminuição Um ponto alto Mais uma diminuição Não quero E mais um ponto alto, tá? Não quero Ô, meu Deus do céu É ruim É ruim, né? Aí a gente vai fazer As três correntinhas Uma, duas, três Vim pra terceira correntinha aqui Fazer um ponto alto Três correntinhas Três, não Duas Duas correntinhas Mais um ponto alto No mesmo lugar Não, gente Me desculpa Porque, ai, ó Se não é assim Não é de jeito nenhum Porque Não é difícil Aí vocês passam, gente Essa sequência aqui Aí eu volto aqui com vocês Tá bom? Então, gente Chegando aqui no último bloquinho A gente continua fazendo, né? Três correntinhas O Vzinho Mais três correntinhas E vem aqui no primeiro com Um ponto alto Agora aqui a gente vai fazer Duas diminuições, tá? Aqui, ó Uma Duas Pra dar a sequência aqui Direitinho, tá? Aqui a gente tem que ter, ó Um, dois, três, quatro, cinco Aqui a gente também vai ter, ó Um, dois, três, quatro, cinco Tá? Agora a gente começa aqui com Três Correntinhas E um ponto alto Fazemos mais três Correntinhas A gente vem aqui no primeiro ponto Do Vzinho Faz um ponto alto Faz uma correntinha E no meio aqui Do Vzinho A gente vai fazer outro Vzinho De um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto No mesmo lugar Agora a gente vai fazer Mais uma correntinha E em cima do ponto alto Do Vzinho de baixo Mais um ponto alto Aí a gente fica aqui, ó Com essa sequência, tá? Agora fazemos três Correntinhas Vai pro próximo ponto Daqui do Da pétala Do girassol Faz um ponto alto Não Aqui a gente começa com diminuição Uma diminuição Duas diminuições Na verdade É uma diminuição Um ponto alto E uma diminuição Três correntinhas Vai no ponto alto Do Vzinho Faz um ponto alto Uma corrente Dentro das duas correntinhas A gente vai fazer mais um Vzinho Faz um ponto alto Uma correntinha E aqui em cima do ponto alto Mais um ponto alto Tá? Agora fazemos mais três correntes Vamos já começar com uma diminuição Faz um ponto alto aqui no ponto do meio E mais uma diminuição Aqui a sequência vai ser essa Uma diminuição Um ponto alto Uma diminuição Três correntinhas Um ponto alto Uma correntinha Um Vzinho Mais uma correntinha E mais um ponto alto Tá? Vai ser essa sequência aqui Vou fazer mais um aqui com vocês Um, dois Três correntes Um ponto alto No primeiro ponto aqui Do Vzinho Uma correntinha Mais um Vzinho Aqui dentro Mais um ponto Uma corrente E um ponto alto Aqui Fazemos Três correntes E já iniciamos Com uma diminuição Aí chegando lá No final Eu volto Pra mostrar pra vocês Como que a gente vai finalizar Tá bom? Uma diminuição Um ponto alto E mais uma diminuição Bem A gente chegando aqui na última Na última pétala A gente vai começar com uma diminuição Certo? Agora aqui A gente faz aqui Um ponto alto Porém A gente fecha ele Em vez de fechar na terceira correntinha A gente fecha ele aqui No ponto alto Ó Com um ponto baixíssimo Tá? Aí já fica uma diminuição Aqui A gente tem que ter Três pontos aqui Tá? Então A gente tirou aqui Os três pontos Agora a gente já vai Pra última carreira Aqui a gente vai ter que andar Com um ponto baixíssimo Por cima Por cima das três correntinhas Aqui Ó Um Dois Três Aí a gente já entra aqui No ponto No ponto alto Com um ponto baixíssimo também Aí aqui a gente sobra Quatro correntinhas Que é três pontos altos Pra dar a altura de um ponto E uma correntinha de espaço E vamos no próximo ponto alto aqui E fazemos mais um ponto alto Dentro do Vzinho A gente vai fazer Mais um Vzinho Só que esse Vzinho agora É de três correntinhas Tá? No meio Ó Em vez da gente fazer duas A gente faz só um Tá? Aí a gente faz um ponto Fez o Vzinho A gente faz uma correntinha Pra separar Pra dividir Pra separar aqui E em cima do ponto alto Aqui a gente faz um ponto alto Mais uma correntinha E no outro ponto Mais um ponto alto Tá? Aqui vai ficar esse Lequezinho assim Um ponto alto Um espaço Mais um ponto alto Mais um espaço O Vzinho Um ponto alto Por cima aqui Tudo por cima da gente Dentro aqui da correntinha A gente não faz nada não Ô Sara Por que você faz isso comigo? Para, junta a terra Nossa, Sara Enbolou a linha toda Enbolou? É Não é pra você mexer mais Mamãe Mamãe, né? Mamãe Aí, gente A gente faz Três correntinhas Já vou Aí, no meio Aqui, ó Aqui temos Três pontos Tá vendo? Uma massinha Três Já vou, filho Tô acabando Já vou Aí, gente Faz um ponto alto Aqui no meio Nossa, ela descarregou Pera aí Vou, vou, vou Vamos fazer mais Três correntinhas Um ponto alto Um ponto alto Por cima Aqui do primeiro ponto alto Desse lequezinho Aqui que a gente Tá fazendo Uma correntinha de espaço Mais um ponto alto Mais uma correntinha Entra no meio Aqui, já faz um vezinho Com três correntes No meio Fechou com um ponto alto É papai, mamãe É seu pai É A gente continua Dando um espaço E vai fazendo Aqui por cima Desses pontos altos Aqui, tá? Ó Três correntes E no meio Aqui A gente faz o ponto alto Tá? Aí, vocês vai consertando Ele aí Abrindo Que ele fica direitinho Ó Não fica embabadado Viu? Isso é com a agulha Três, gente Se eu fizesse ela Com a agulha Três e meio Ia ficar Embabadado Tá? Olha que lindo Então, vamos continuar Três correntes Um ponto alto Aqui em cima Do ponto alto Uma correntinha Mais um ponto alto Em cima do ponto alto Mais uma correntinha E dentro do vezinho Outro vezinho Com três correntes Separando Tá bom? Então, gente Eu vou terminar aqui E volto pra vocês E já com ele pronto Tá? Então, gente Chegando aqui, ó Perto de onde Que a gente vai finalizar A gente faz o ponto alto Aqui, né? A gente faz Três correntes Emenda aqui Na terceira correntinha E finalizamos Com a corrente Pra poder tá Cortando O nosso filho Terminei Graças a Deus Consegui gravar Gente Pra vocês Tô muito feliz Porque é muito difícil Sério É muito difícil Pra mim poder Tá gravando Porque a Sarah É demais Eu vou mostrar pra vocês A bagunça que ela fez Tá, gente? Aqui, mas primeiro Gente, pra vocês Que gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que você sabe Que vão gostar De fazer esse suplá Gente, ele ficou Com 39 centímetros E ele ficou lindo Tá? Tem que fazer um joguinho De quatro E tenho que fazer O quatro Quatro Porta-copos Também Tá? Porta-copos Eu vou tirar de uma aulinha Do YouTube mesmo Pode ser qualquer um Comunzinho De girafal Tá? Aí venho mostrar Pra vocês Depois num vlog Se der tempo Né? Aí eu mostro pra vocês Tá, gente? Então, se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva, gente No canal Tá? Eu agradeço aí Aos 1.200 inscritos Aí já no canal Graças a Deus É... Peço a vocês, gente Que assistam mais vídeos Coloca aí pra rolar A playlist aí do canal Pra tá me ajudando A conseguir as horas Pra tá monetizando o canal, né? Pra tá me ajudando aí, gente Então, comenta aí Interagem aí nos comentários Tá? Sendo que puder Que der Eu respondo É... Se você não tem nada pra falar Coloca um emoji Uma carinha Qualquer coisinha Um coraçãozinho Só pra tá mesmo Engajando aqui no canal Engajando Interagem Ó, vou mostrar pra vocês A bagunça que ela fez Enquanto eu gravei Gravei aqui na mesa Da minha cozinha Que é branca Ela tá até queimada aqui Que a gente pra churrasco Aqui em cima, ó Trouxe a bagunça dela Eu tô com pano aqui Toda hora pra limpar Tomou iogurte Abriu Tomou metade de um Cadê a outra metade? Aqui Cadê? Saru iogurte aberto Misericórdia Tá onde? Tá onde? Não, mas tem outro Você abriu dois Meu Deus Eu vou ter caçado Eu vou ter caçado iogurte Ó Tava tomando Todd Aí pegou o Todd Pegou o Bombril Enfiou aqui dentro Aqui Ih, tá fazendo a bagunça E pegou meus potinhos De fazer peso de porta E jogou pra lá E pegou os brinquedos E jogou meu barbante No chão E jogou água No chão Aqui, ó Derrubou um copo De água Acabei com o barbante Moïou o chão Moïou o restinho Da linha Ai, ai Ainda bem que é só um pedacinho Aí eu lavo ela Aí dá pra usar É pedacinho Mas é meu Aí já tá fazendo Mais bagunça Esse chiclete Que moïou a blusa De água, né filha Agora vai tomar um banho Né, meu amor E aí você vem É isso, gente É isso Então vamos finalizar Muito obrigada, gente A todos vocês, tá Espero trazer mais vídeos No canal Se vocês tiverem Alguma sugestão de vídeo Manda aí Escreve aí pra mim Nos comentários Ou deixa aí o link aí De onde tá a foto Ou no Google Ou do Pinterest Que eu vou tentar Reproduzir pra vocês, tá Pode tá mandando aí pra mim Que eu vou tá fazendo sim, tá Que por foto, gente Eu consigo, tá Bom, reproduzem E vocês que tem dificuldade Pra reproduzir alguma peça por foto Pode mandar pra mim Que eu reproduz Nossa, eu tô passando mal Ai, misericórdia Então é isso, gente Muito obrigada Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau